Parabéns pra você, nessa data querida Muita felicidade, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muita felicidade, muitos anos de vida Viva o papão Marlene! Foi no avião! Com quem será? Com quem será? Que a vovó vai casar Vai defender, vai defender Vai defender se o meu pai vai querer Ele aceitou, ele aceitou Ele aceitou e depois se separou Passou o mês Passou o mês Passou o mês E casaram outra vez Foi no restaurante Foi no restaurante Foi no restaurante Que nasceu o elefante Foi na padaria Foi na padaria Foi na padaria Vó, quero te desejar um feliz aniversário Que Deus abençoe muito Beijo Te amo Fala, eu te amo Fala, Diopo, avó João Marcos, agora é você Então canta de novo e fala Então canta de novo A Camila ia cantar de novo Você Canta Só o finalzinho, Camila Foi no avião Vai Foi no avião Foi no avião Que nasceu O que faz pra ela Isso daqui é o lago Lá atrás O lago É, nós vamos largar de ser crente Vamos ficar só jogando agora Pra ver se ganha dinheiro Diz meu pai, né Eu não sei não Mas minha mãe Entrou na ondinha dele E vai os dois Ó Tá, vó Beijo Olha lá, Diopo Olha, meu primo Então mostra, Diopo Aqui é o lago Atrás do lago Tem um cascinho Que parece barra Mostra pra vovó Onde você brinca, João Marcos Eu brinco lá no parquinho Vai lá e mostra pra vovó Onde que é o parquinho Vai lá, Muzinha Anda lá Demora, mãe Olha o carro, Camila Vai brincar lá E mostra pra vovó Onde que é o parquinho Tá escuro lá Você já tá vendo, padre? Tô Vai, mostra lá Ali é o parquinho Vai brincar lá, menino Brinca lá pra vovó ver Brinca Vai mostrar pra vovó Onde que a gente senta Senta ali E 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 aí E aí Peraí, que não ia Tá vendo, eu? Esse daí é de bebê Vem cá, Diomarco Escorrega aqui pra vovó te ver, ó Foi na padaria E aí E aí E aí E aí E aí E aí W, X, Z, Y, Z. Aqui é a Jo. Vai, eu vou cair lá, ó. Vai, Camila. Vai, Jo, você agora. Agora é eu, Camila. Ok, vai. Eu vou mostrar lá onde que tá negro pra ela... Mostra o lugar onde nós sentamos ali na cadeirinha, ó. Mostra lá onde que nós sentamos, Jo, Marcos. Pronto, aqui e ali. Ali é o farol. Tá bom, amorzinho, não vai mais não. Espera. Essa parte negra todinha é um lago misturado com o mar. Tá bom. Vou desligar. Tchau. Feliz aniversário, papá. Tchau, papá. Feliz aniversário. Tchau pra todo mundo. Tchau.